E aí gente, Slack Jeff, mais um vlog aqui no canal E hoje a gente vai abordar sobre quais distribuições mais hardcores que existem no mundo Linux A pessoa sempre fala das mesmas porcarias, das mesmas coisas né velho Ah, é Art Linux, é Slack, é Gentoo, é LFS, é sei lá, um Crux, um Exherbo, um Dragora Essas distribuições são dificílimas como o pessoal fala E isso galera, é uma mentira, distribuições não são hardcores Elas são feitas para usuários diferentes, para gostos diferentes Então por exemplo, eu, se você botar o meu gosto E eu vou falar que são distribuições complexas para mim São o que? Eu que gosto de simplicidade, gosto de descartar tudo que é desnecessário Para mim, um Ubuntu, Linux Mint, um Deepin, um MX Linux Essas distribuições são bastante mastigadas Para mim, é complexo cara, é muito complexo Vocês não tem noção, eu me perco no meio de tantas coisas Eu me sinto muito perdido Então eu que tenho muito tempo de Linux aí nas costas Eu já me perco uma distribuição dessas Porque o meu gosto, que não é discutível, é preza por simplicidade Então essas distribuições para mim são complexas Então para você que é um usuário que gosta das coisas mastigadas Gosta de chegar e clicar, gosta de não ficar aprendendo nada Ele não quer chegar e sentar e falar, nossa como eu faço isso Ele não quer ler uma documentação, ele não quer ficar resolvendo problemas Ele não quer montar o seu sistema, não quer ficar aprendendo sobre compilação Esse tipo de usuário não vai se adaptar a essas distribuições que eu falei É meio difícil ele se adaptar Porque ele não gosta disso, ele não gosta da simplicidade Ele gosta do que? Ele gosta das coisas mastigadas Já eu e as pessoas que tem o mesmo gosto que eu Não gosto já dessas distribuições porque acham complexas demais Acho que é muito grau ali de complexidade Que não era necessário ter, entendeu? Então a distribuição que é mais complexa, aliás, mais hardcore É a distribuição que vai contra o seu gosto Um exemplo aqui que eu queria dar para vocês passarem é o meu irmão Eu fui na Páscoa desse ano na casa dele, né? Batei um RAM, tomou uma serva E chegando lá, ele estava com o Windows lá no notebook dele, né? Que é onde, na sala, na sala de estar Ele falou, cara, vamos formatar esse Windows, né? Falei, vamos, vamos botar uma distribuição Linux Ele falou, ah, pode ser, mas tem que ser uma coisa ali Que seja fácil de usar Porque eu não quero ficar lendo, não quero aprender nada Eu só quero chegar, sentar, ver uma Netflix Jogar um gamezinho ali no Steam E deu, só isso que eu quero E atualizar ali o sistema Só, só isso que eu quero Não quero aprender nada, entendeu? E aí, eu fui lá e botei o Linux Mint O notebook dele não era tão bom Como eu botei com um XFC, tá? Com ambiente gráfico XFC Então vocês acham que um usuário desse, né? Porque ele não tem tempo Ele trabalha das nove às nove, né? Nove da manhã às nove da noite Um usuário desse Que não tem tempo, muito tempo Gosa das coisas mais mastigadas Não quer ler, não quer perder tempo com isso Vocês acham que ele vai se adaptar Um Art Linux, um Slack, um Gentoo Um LFS, nem se fala, né? Vocês acham que ele vai se adaptar a isso? Não vai, né? Porque pra ele isso vai ser coisa de outro mundo Entendeu? Então, gostos diferentes, né? Gostos diferentes É claro, se botar ele pra aprender aqui Se você tá pra ler, fazer a leitura Ele consegue usar E eu também Se usar um Ubuntu ali, por exemplo Por um meizinho É nem isso Uma semana eu já consigo me adaptar Mas isso não quer dizer que Vá ao meu favor Doar o meu gosto, entendeu? Então pra mim vai ser meio torturante Ver tudo aquilo, né? Tudo aquilo funcionando Ah, clique lá Faz isso aqui, isso aqui Pra mim Vai contra o meu gosto Vai ser uma coisa que é Meio que tortura, tá? Então basicamente é isso, gente A distribuição mais hardcore que existe É a distribuição Que vá contra o seu gosto A sua filosofia de vida, tá? Por exemplo, eu Uma outra Uma outra ideia que eu quero trocar aqui O Gentoo, por exemplo Gentoo é uma distribuição que Não preciso nem falar nada, né? Ela é totalmente adaptável É a distribuição que é mais adaptável No mundo Linux, tá? Ela se adapta a tudo É um servidor Pode ser usado no servidor tranquilamente É um desktop bem estável É bem mole Pode ver Ela é maleável, cara É uma distribuição mais maleável Que eu conheço Só que pra mim já não serviria Entendeu? Ficar lá uma semana Três dias pra sonhar Sei lá, uma semana Pra configurar todo o meu ambiente Já pra mim já não serviria Né? Não é Já não chega a ser simples isso Chega a ser Pra mim seria já uma tortura Ficar trabalhando no sistema Uma semana Sacou? Então o Gentoo é isso Cara, o Gentoo ele é Ele é trabalhoso Mas pra quem gosta, cara Não é trabalhoso Pra quem gosta É uma brincadeira Aquilo lá É uma diversão Entendeu? Como eu Eu gosto de atualizar meu sistema Manualmente, por exemplo Pra mim é uma diversão Já tem usuário que vai falar Cara, isso é loucura Isso é loucura fazer isso Né? Resolver dependência na mão, véi Manual Isso é loucura Tem gente que vai falar Só que pra mim é uma diversão E já, por exemplo Um usuário de Gentoo Talvez ele vai olhar e falar Porra, isso é loucura Tá ligado? Então é como eu falei É gosto É questão de gosto Tudo isso é gosto Né? Que envolve leitura também Entendendo? Então essa é a minha opinião Aliás A minha ideia de hoje pra você Né? E espero que você tenha gostado Se gostou Deixa aí um like Se inscreva aqui no canal A gente sempre tem vídeos A gente tenta trazer Vídeos aí Toda semana Tá? Obrigado a todo mundo E não se esqueça De Se você tá Num outro sistema Num Windows Por exemplo Um Mac E Kevin Pro Linux Pesquise Antes de vir Tá? Não vá pela ideia Dos outros Pesquise Veja qual o seu gosto Né? Veja qual o seu gosto Aí você vai encontrar A distribuição Perfeita pra você E não caia nessa De qual a distribuição Mais hardcore Que eu vou aprender Que eu vou Sei lá velho A distribuição mais hardcore Mais difícil que tem Isso não existe Tá? Como eu falei Existe gostos diferentes Fechou? Abraço e fui Vai se fuder também